Eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe Casa de mãe é bom, mas é casa de mãe Eu não tenho casa, eu moro em casa de mãe Quando querem meu chamego não dá por causa de mãe Toda a missão do sereno Pra juntar alguns trocados Espada de São Jorge, protege a rua da Epro mal olhado Um dia vou ter minha casa Vai ser a coisa mais linda Com gravuras de Oxóssi, Ogum e Mãe Menininha Eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe Casa de mãe é bom, mas é casa de mamãe Eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe Quando querem meu chamego não dá por causa de mãe Toda a missão do sereno Pra juntar alguns trocados Espada de São Jorge, protege a rua da Epro mal olhado Um dia vou ter minha casa Vai ser a coisa mais linda Com gravuras de Oxóssi, Ogum e Mãe Menininha Eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe Casa de mãe Casa de mãe é bom, mas é casa de mãe Eu não tenho casa Eu moro em casa de mãe Quando querem meu chamego não dá por causa de mamãe E quando eu tiver dinheiro Só vou agradar mamãe Minha filha, cê quer sucesso Sucesso é ter mamãe E quando eu tiver dinheiro Só vou agradar mamãe Minha filha, cê quer sucesso Sucesso, sucesso É ter mamãe Minha filha, cê quer sucesso 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 Obrigado.